Tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A favela é comigo O bloco do Nena é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver Atenção meu bloco do Nena Joga a mão em cima e diz o que Chegou O dono da porra do Nena O dono da porra do Nena Faz o dono da porra do Nena Faz o dono da porra do Nena Faz o M, faz o M e diga Chegou, chegou Chegou Obrigado, meu Deus Atenção do Nena é comigo O dono da porra do Nena O dono da porra do Nena Tem gente dançando Tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Polícia militar da Bahia Tem gente dançando Tem gente cantando Subindo e descendo Subindo e descendo a ladeira Chegou 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 O dono da porra do Nena O dono da porra do Nena Mas o dono da porra do Nena O dono da porra do Portuguese Tem gente dançando Tem gente cantando Tô vendo o meu povo feliz Subindo e descendo a madeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente cantando Tô vendo o meu povo feliz Subindo, joga a mão em cima e grita Rê meu bloco, em cima, em cima A favela é comigo, carnaval é comigo Se você tá comigo Quero mais sorte, mais sorte, bora A favela é comigo, carnaval é comigo Se você tá comigo Joga a som de cima e diz o quê? Chegou Faz o L, faz o L E diga, chegou Flapu, dona, dona, porra Vai, 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 vai Chama, tá subindo e calavela O dono Duda, porra, toda Preciso de vocês O tempo todo Essa energia até o último minuto do circuito Joga mais duas mãos em cima e grita rei Meu bloco do nano e pipoca A favela é comigo Tá faltando gente Tá faltando gente A favela é comigo Carnaval é comigo Bloco do nano é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Quem tava com saudade do carnaval, bota a mão pra cima aí na moral Quem ama o carnaval de Salvador Põe as duas mãos Mantenha as duas mãos em cima E batam bastante palmas pra essa melhor festa Rua do mundo Por gentileza, orgulho máximo de ser baiano Agora abraça o teu amigo E diz o quanto você ama Tá com ele nessa tarde Abraça a tua esposa, abraça teu parceiro E diz meu irmão Hoje, este sábado Vamos nos divertir muito Eu tô com você pro que der e vier Abraça amiga Abraça o amigo Abraça a namorada Se beija aí a zorra Vai Faz valer Isso Isso Tamo junto Obrigado pelo carinho Abraça o amigo Vamos dar até o 3 Em geral Mas sai do chão e gritar Chegou Mas antes de sair do chão Abraça o amigo Volta a falar E pula 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 Abraça o amigo e pula Abraça o amigo e pula É no 3 Vocês vão dizer Chegou 1, 2, 1, 2, 3 e... O dono da porra Sobe Sobe O dono da porra A melhor que tamo tendo Bora E tem gente dançando Tem gente cantando Tô vendo Meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do naná Tem gente dançando Descendo e subindo a ladeira Né gente? Galera da salto Salve, salve Bora meu parceiro Todo mundo é comigo Quero ver, quero ver, quero ver Amém Filho da Bahia Tamo junto Filho da Bahia Joga a mão em cima e diz Chegou O dono da porra Toda Toda Sobe 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 Faz o dono da porra Toda Faz o L Faz o L Chegou Chegou O dono da porra Toda Toda Mas o dono da porra Toda Toda Tanda Mas o dono da porra Vai, 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 vai Why,f Şim O nome do meu contra-baixista é Vitor Leone Nação Pagodeira, simbora Bota a mão na cabeça 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 Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mete dança Mete dança, bora Dá a boca caladinha Essa menina é galadinha Gala, 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 gala. Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Tá gostosa é pra descer Gelada é pra beber, se que gostosa é pra mexer Gelada é pra beber, se que gostosa é pra descer Absurdo e bloco na hora Bota a mão na cabeça Mete dança, mete dança, vai, vai, vai Boca lá, boca lá, boca lá, boca lá Cala, 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 cala Na boca da latinha Tua buruna na gostosinho do bora Cala, 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 cala Na boca da latinha negou Olha o pagode, olha o pagode, olha o pagode Mas a negona do pelou já tá ralando E a do curuzo também tá sonhando Que já virou sucesso, preferência nacional Bota a mãozinha na cabeça, tá legal Bota a mão na cabeça E a mãozinha na cabeça Vão na cabeça Bam na cabeça defense Mete dança, tá legal Bora, bota, 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 bota equipo Da boca da latinha tem gol Todo mundo no swing, bora Quebre, esquebre, esquebre, esquebre A Negona, mas a Negona do pelo Já tá ralando, tem a do Curuzu também Tá swingando e já virou sucesso, preferência nacional Bota a mão na cabeça pra ficar legal Mão na cabeça, agachadinha Mão na cabeça, vai ralando a peradinha Dá uma agachadinha, bota a mãozinha na cabeça Bora pai, bora pai Ô rala, ô rala, ô rala, ô rala, rala, rala Na boca da latinha negona Só menina de agachadinha Ô rala, nega Ô rala, vai, rala, vai Rala, rala, rala Na boca da latinha negona Vitor Leone, só Vitor Leone, só Vitor Leone, vai Bota a mão na cabeça 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 Na boca da latinha eu disse rala Oh, rala, oh, rala, 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 rala Oh, rala, na boca da latinha eu decora Estamos ao vivo pra todo o Brasil agora, né? É, compadre, vamos encabeçando aqui o nosso trio Posicionando pra gente, literalmente, dar início ao nosso circuito Ao nosso percurso, melhor dizendo Galera do Camarote Espresso 222 Sempre um prazer estar aqui com vocês Feliz carnaval mais uma vez Bande Folia, obrigado pelo carinho Tamo junto E a canção que conquistou o Brasil e até o mundo E a mais uma da Bahia O salinho do saxofone que mais ficciona a mente do povo Faz barulho, meu bloco do nariz Eu posso ouvir baixinho, baixinho? É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem, ela me pede Vem, ela me pede Vem, ela me pede E vem sentando Gostosinho pro pai Vem, joga Desliza meu bloco Vem deslizando Vem, eu tô gostando Vem, ela me pede Vem, ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem, joga Vem, joga dentro Faz o anime Faz o anime Inixe feliz É sensacional O jeito que a rapaz vou Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, bloco do Nana, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem, todo mundo no swing, um lado e pro outro, bora É, vem, 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 vai, que eu tô gostando É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona, beijando minha boca, a mão na minha nuca Essa bebê trabalha, a rocha Me deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando E vem jogando É impressionante Como a música Zona de perigo De fato tem caído na graça do povo Mas é impressionante, eu não me acostumo Porque a galera tem cantado a música do início até o último refrão E isso pra um artista É algo muito surreal Porque normalmente algumas canções são cantadas De forma esporádica, aleatória Algumas frases e tal Mas quando se tem uma música Cantada do início da letra Até o último refrão De fato tem que glorificar de pé a Deus E a vocês, obviamente Eu não quero, por gentileza Que vocês coloquem mãos pra cima Não quero que vocês se desgastem ainda, obviamente Mas vai chegar essa hora da gente jogar energia Lá nessas alturas Mas nesse momento Nesse início de percurso Eu só preciso das vozes de vocês Um Dois Anda É sensacional Foi beijando Essa Desliza, desliza Canta Ela me pede Não para não Desliza, desliza E vem Aí pega o seu parceiro, o teu parceiro e arrocha Bem gostosinho, arrocha, arrocha, arrocha Vem desliza Alô de Zé Manais Alô de Zé Manais Um beijo do gigante, coisa linda Tamo junto E vem E vem sentando gostoso Eu pro pai Agora no forralzinho na fuleiragem Vai, vai Para não, para não Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Isso E vem sentando gostoso Eu pro pai Agora mete dança no palmadão Sobe, sobe Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostoso Eu pro pai E vem jogar Desliza mais uma vez Vai, vai Vem deslizando Vai, vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não Vem deslizando E vem sentando gostoso Eu pro pai Vou te latir Eu nem me Não para não É melhor das melhores Empurra o som de Simão Bora gente, boa tarde Boa tarde Beijo, menina E vem a ela Chava no suízo Chava no suízo Preste atenção meu popão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu popão Que vai começar a quebradeira Preste atenção meu popão Que vai começar a quebradeira Um, dois, três, vai Quebra, 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 quebra... Beijo, tia Deixa bater, que tá gostosinho Toma pra cima meu bloco do nada Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Boa tarde gente, muito boa tarde Senhora e senhores Muito boa tarde Esse é o bloco do Nara Preste adição, meu povão Que vai começar a quebradeira Preste adição, meu povão Que vai começar a quebradeira Joga pra cima, deixou Quebra, quebra, quebra Vou dar quebradeira Vou dar quebradeira Quebra, quebra Galera da praia aí Galera da praia, tamo junto Quebra, quebra, quebra Vai, deixa bater Que tá gostosinho Deixa bater Que tá gostosinho Deixa bater Que tá gostosinho E aí, gente Deixa bater Joga pra cima, moleque Vai, quebra, quebra Vou dar quebradeira Chama pra subir que cada vez Quebra, quebra, quebra Vem, vai na quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Vai na quebradeira Vai na quebradeira Vai, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra É mais um Deixa adição, meu povão Que vai começar a quebradeira Deixa adição, meu povão Onde vai começar a quebradeira Deixa adição, meu povão Bora, meu bloco Durando a mesa e dança Quebra, quebra 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 Chama pra subir que cada vez Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra 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 Quebra, quebra, quebra. Quebra, 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 quebra. 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 Quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Quebra, 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 quebra, quebra. Da balada eu tiro onda. Jack Daniels na mesa. Para as mulheres tem drama. Muita drama, muita drama. Quando mais longa ela fica. Eu não quero de dinheiro solo. Pula, pula. Ombra, morena, que senta Vai, 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 vai Aba o subrogue, caba abende Ombra, morena que senta Aba o viala que quebra D Testing comp��서 Ombra, morena, que senta Aba o viala que quebra Balorinha que senta Queробanagem sem pressa Ei, ei, ei Da, novela e do dinheiro Para não, para não No sul, no sul, vai Eu envolvido que nada, a copa é inteligente E deixe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro o ano, que aqui temos na mesa Nas mulheres fechando e um quarto cheio de cerveja A docena do meu Vitória tá aí, a docena do Bahia tá aí Sobe, 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 sobe Vou pra morena que senta Pra morena que senta É de dança, é de dança Vou pra morena que senta É de viola que quebra Pra morena que senta É de qualquer e sem pressa Pra morena que senta É de viola que quebra Pra morena que senta Meus cordeiros barbinho, tamo junto até o final Devagar e sem pressa Eu vou relembrar, viu, David? Vem com nós Wendel nas teclas É mais uma do Gigante Eu vou relembrar, viu? Tá no peito, tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito, tá na raça e na cor Se tem um molejo no corpo Quem é pagodeiro, tira o pé do chão, vambora! Seguei me levando, me abraçava, me batia no pé Eu sou a nação da minha banda, que gadão do teu cheiro Seguei me levando, me abraçava, me batia no pé Eu sou a nação da minha banda, que gadão do teu cheiro Pra mim, pra você, pra ele, pra eu, pra você Pra você, pra você, pra ele, pra eu, pra você Vamos, vamos, eu tô som Alô, bolinho, eu te dançarei Quebra, quebra, caber, cheiro Vou pra quebrar, vou pra beijer Vou pra samba, bora! Seguei me levando, vou pra quebrar Bora, Raul, bora, Raul, mede dança, né? Agora solta o corpo todo Deixa o corpo solto, solta o corpo todo Deixa o corpo solto, solta o corpo todo Deixa o corpo solto Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha, na quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha Vai na quebradinha, vai na quebradinha Tá no peito Didira Ramos, vai nascer temo lejo Boa noite, gente, muito boa noite Mostra aí pra mim se é bom Tá no peito Tá na racina, se temo lejo Bora bloco do Nara, sacode Vou mostrar aí pra mim se é bom Se queira levada, gruba arrastado, batendo no peito Sou Léo Santa, minha moda, que engadão do seu jeito Se queira levada, gruba arrastado, batendo no peito Sou Léo Santa, minha moda, que balança minha pipoca, vambora Pra mim, pra você Pra ele, pra ela, pra mim Chama no suíde, chama no suíde, que ela vem pra mim Pra você, pra ela, pra ela Galera da praia, boa noite, chama A torcida é do Vitória Vou pra descer, vou pra quebra Pra descer, vou pra quebra Pra descer, bora, bora, bora Vou descer, vou pra quebra Pra descer, pra samba Solta o corpo todo, deixa o corpo solto Solta o corpo todo, deixa o corpo solto Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Tá na raça e na cor Se tem o molejo Robicill gosta dessa, Robicill gosta, vai Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem o molejo No corpo Bora, Iago, mete dança Vamos lá, cê aí, bora, bora Segueira, levanta aí no dança No batido, no peito Bora, Carlos, o pé Te amo, Tudê Balança pro lado e pro outro Vai, vai Vê pra mim Pra ele Pra ele Pra você Joga o bumbum Joga o bumbum Proa pra mim Pra você Pra ele A torcida do Bahia Quebra tudo Vou pra descer Vou pra quebrar Vou pra descer Vou pra samba Vambora Pra descer Descer, mamãe Quebrar também Deixer Deixer Agora só do corpo Deixe o corpo Santo Bora, meu bloco do Nara Obrigado pelo prestígio De cada um de vocês Muito obrigado Quebrar Vai na quebradinha Vai na quebradinha Vai na quebradinha Quebra, nega Quebra, meu povo de Natal Quebra Vai na quebradinha Valor Quebra Vai na quebradinha Galera do Fiauí Alô, Fiauí Quebra Vai na quebradinha Fica melhor, todo mundo sambando, todo mundo sambando Vai, vai Quebre, 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 quebre Diz quebre, quebre Júlio Boca, né, de dança a boquinha Bora, Mari Tá gostosinho mesmo Para não, para não, para não Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano, herança do povo africano O balanço tem sotaque de negão, zambadono e pagodão Tá na pele, tá no sangue, tá correndo pelas reias No tabuleiro da baiana, tá na pedra do pelo Ritmo da gente Pagodão que balança salvador Bola na bota, pagodão que ela gosta Bota o bagote que ela gosta Bota o bagote que ela gosta Tome, 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 tome E tome, tome Receba, receba O pagodão que é bom Tome, tome Receba, receba Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Cultura do povo baiano Galera da praia, boa noite aí gente Para o pai Obrigado Tá na pele, tá no sangue Tá correndo pelo exército No tabuleiro da baiana Tá na pedra do pelo O ritmo da gente Pagodão, sobe Bota, bota Pagodão que ela Bota, bota O pagodão que ela gosta Bota, bota Pagode que ela gosta Bota, bota Tom, 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 tom E tome, tome O pagodão que é bom Perceba, perceba Perceba o pagodão que é bom E tome o pagodão que é bom Sobe Um, dois, três E bota, bota, bota Pagodão que ela gosta Vambora, vambora Chama do swing agora Pagode, bota Pagode que ela gosta Bota, bota Bota o pagodão Bota o pagodão que ela gosta Quebra, vambora Aí foi Pagode, bota Pagode, bota Bota, bota Yeah, yeah Quem gostou faz o L aí Boa noite, gente Salvador diferente Diferente não, além Vamos embora, a gente não para É um atrás da outra Já cheguei no contrato Hoje tem preta, branca, morena Pequena e grandona Tem uma boa notícia Vem pra todo mundo Hoje Vai ser só toma, toma aqui 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 Não para não É melhor das velhari Geral, 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 geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Balança pro lado Oi, depois pro outro Oi, balança pro lado Lindo, lindo, lindo Depois pro outro Oi, balança pro lado Esse é o blanco do Nero Esse é o blanco do Nero Vem com nós Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena Pequena e grandona Tem uma boa Joga a mãozinha Me diz o que? Se liga Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Não é te dança, pai Não é te dança, pai Vai, vai, vai Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Joga a mãozinha E se me faz Vai Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Chava na suí Chava na suí Chava na suí E toma aqui Os confusos Os confusos que trouxam Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira Nessa dana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda Joga a mão em cima E grita Eita Grita Toma aqui 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 Net dança, meu parceiro Net dança Bora, bora Toma aqui Toma aqui Toma aqui Chava na suí Toma aqui 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 Cadê a galera da batedeira Toma aqui 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 Joga a mãozinha pra cima, geral Joga a mãozinha pra cima, balança pro lado Oi, pro outro Oi, balança pro lado Oi, pro outro Oi, balança pro lado Oi, é mais, é nóis, quero ver, quero ver Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena Pequena e grandona Cadê o extra, cadê o extra, cadê, cadê? Opa, legal Já chega, vai Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Bora, legal Toma aqui, uê, toma aqui, uê Toma aqui, uê, toma, uê Faz a batedeira, faz a batedeira Treme, 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 treme Toma aqui, toma Faz a batedeira, faz a batedeira Faz a batedeira, faz a batedeira Faz a batedeira Zulu, Zuni, Rio Alô, galera Olha o camarada que lá é isso aí Não para não Hoje é festa na comunidade Paredão, Luciana, um beijo no gigante Alô, Marta, um beijo no gigante É isso, alocal Hoje é festa na comunidade Paredão tá abramendo na honda Joga- scalar umaião pra cima E diz o que Toma aqui, toma aqui Beijo preta Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Joga a mão direita em cima Com o o libertão, treme, 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 treme Faz a batedeira, manda a batedeira Come on, time, toma aqui, doê Quem gostou, Pai Sueli? Muito obrigado, é sem parar, vambora, boa noite gente aí das sacadas Gente do Pernambuco, Alagoas, Itaparica, povo de Maceió Ave Maria, povo do Rio Grande do Norte também tá aí meus fãs principalmente Vamos simbora, sem parar, let's go Bora bebê, bora bebê, bora, 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 cadê a bebida, cadê? Cadê a sua bebida, cadê? Galera de Floripa, Santa Catarina, galera do Mato Grosso Levanta o copo, levanta o copo, levanta a sua latinha, levanta a sua brama Pula, 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 pula Começou a agudir, eu só paro amanhã Eu só paro amanhã Bebê, tô de estampa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto, se não caixa na frente Vou de estampa gelada, porque eu já tô quente Levanta o copo e diz o quê? Vambora, bebê Levanta o copo, para bebê Levanta o copo, para bebê Levanta o copo, levante o copo Pode mandar derramar no fogo da Santa Maria Xê, cisnei Xê, valeu, boa noite, muito boa noite, gente Xê, cisnei Xê, e pode mandar derramar bloco do Nana Faz o L, faz o L, faz o L, vem ser feliz Vambora, legal, representa Sobe, sobe, sobe Começou uma agudia, eu só paro amanhã Começou uma agudia, eu só paro amanhã Bebê, tô de estampa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto, se não caixa na frente Vou de estampa gelada, porque eu já tô quente Levanta a sua bebida, levanta, levanta Vumbora, bebê Levanta o copo, rapaziada aí, tamo junto, boa noite Vumbora, bebê Levanta o copo, sim, vambora Levanta o copo, tagmenta, derramar, porque eu vou castar meu nenê Xê, cisnei Xê, falei que ia parar, é mentira, eu não parei Xê, cisnei Levanta a latinha, levanta a sua brama, levanta, levanta Vumbora, bebê Levanta o copo, puo Vumbora, bebê Levanta o copo, puo Vumbora, wena Bora, bora, bora Levanta o copo, puo V бабê Sobe, 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 sobe Começou o ano do dia, eu só paro amanhã Brasil Hoje estampa gelada, porque eu já tô quente Se quiser, tamo junto Galera, perna, bucana Hoje estampa gelada, então Tá bebendo, pai? É agora, é agora Vambora, bebê Vou te ver, moleque Galera do Pomo e Uno, pera a voz Tamo junto Vambora, bebê Pode mandar me arrumar, vou caçar a câmera Cismei, cismei Falei que ia parar, é mentira, eu não parei Cismei, cismei Joga o copo em cima, levanta o copo e diz Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, bebê Vambora, lęba, abraço, ligão Vambora, bebê Vambora, bebê Que delícia, velho, que delícia, que clima bom O nome da música Obrigado, boa noite, gente Camarote da Alegria, Rio de Janeiro, galera de São Paulo também tá aí, ó Camarote do Samuca Camarote da Dinda Todo o meu carinho e respeito ao público LGBTQIA+, O nome da música é Século XXI Léo Santana e Luísa Sonza Vem com nós, é melhor, só não pode ficar parado E essa noite é certo, dá problema Fudeu E vai beber, senta, já passa em pena Fudeu Chegou na pista assanhada Ela tá fronda, tá toda desigualada Gostar de cara e também gostar de menina Em Século XX, tá tudo certo É pra sacudir É pra sacudir Ela tá dando uma sentadinha Mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta Rala, roça Rala, roça, joga, senta Alô, galera Feliz aniversário, galera Um beijo no Gilberto Quem tá feliz, faz o L Faz o L E no toque do beat, é uma fria E esse Joga no sumi E essa noite é certo, dá problema Fudeu O vibe, senta, já passa em pena Fudeu Chegou na pista assanhada Ela tá fronda, tá toda desigualada Gostar de caras e também gostar de menina Século XXI, tá tudo certo Tá maluquinho, quero ouvir vocês Vai, vai, vai